...dizendo-lhe, mestre, não te preocupa de perecer? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Paz, aquéte-te, e o vento cessou e houve grande calmaria. Amém? Amém! Todos conhecemos o texto, sabemos que Jesus pede agora para os discípulos entrar no barco. Ele vai entrar primeiro e os discípulos vão entrar depois. Jesus vai pegar as mãos no quadro e vai dormir e vai entregar na direção do barco, na mão dos seus discípulos. Olhando que no meio do caminho, no meio do trajeto, o mar e o vento vão se levantar contra aquele barco. E agora os discípulos vão temer, porque eles estão percebendo que o vento está bem tenebroso e as ondas já estão enormes e quase afundando o barco. E eles agora, temendo e com medo, eles agora vão despertar Jesus, dizendo, Senhor, após o Senhor, aqui dentro do barco, vai deixar nós morrer? Olhamos que eles já tinham esquecido de um dos mandamentos que o Senhor tinha ensinado a eles. O Senhor citado com eles vai dizer, No mundo terem as aflições, mas tenha de bom ânimo para conhecer o mundo. Eles já estão esquecendo que Jesus está ensinando para eles que nessa caminhada não vai ser só alegria. Nessa caminhada não vai ter muitas amizades. Que nessa caminhada vai ter tempos difíceis, tempo que vai chorar, tempo que vai tentar, que você vai querer ficar sozinho. Mas ele está dizendo para os discípulos que ele venceu o mundo. E aqui os discípulos, agora acordando ele, ele vai se levantar e vai dizer assim, Vento, mar, paz, vento, se cala-te. Ele está dando uma ordenança para o vento e o mar se calar. Então nessa noite eu não sei qual a situação que você entrou nesse congresso. Eu não sei o que os varões estão enfrentando, porque congresso é encontrar e guerrear contra o inferno. E está dizendo nessa noite, o vento e o mar estão se aquietando para você. Não se preocupa com aquilo que você deixou na sua casa, porque enquanto você está guerreando aqui, o mestre está se pondo de pé no trono e está dizendo, eu estou guerreando ao teu favor. E essa prova, e este vento, e este mar, a qual você está com medo, está acalmando nessa noite, quem acredita, dá uma salva de palmas.